Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum para vocês. Lembrando que você pode curtir sempre que assistir os nossos conteúdos, pode também assinar o nosso canal para que você possa receber toda segunda-feira esse conteúdo da TV Saúde Quantum e também das sacadas quânticas diárias que a gente faz todo dia no nosso canal com conteúdos relevantes. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante que é sobre um tema que praticamente todo mundo já passou que é a questão das perdas, das perdas, quando você perde um ente querido na sua família. Então certamente todo mundo já passou por isso e é uma reflexão que certamente vai servir para você que está aí me assistindo agora. Então a Amarilis Coelho Coragem, ele pergunta o seguinte Bom dia professor Wallace, há cinco anos meu marido faleceu. Não quero esquecê-lo. Pois ele faz parte da minha existência e é a minha melhor parte. Como aceitar a sua morte ou mesmo de um ente querido muito próximo? Amarilis, essa questão aí realmente como eu falei a sua pergunta, todo mundo já perdeu alguém na família, às vezes um amigo, uma pessoa muito querida e faz parte da existência. A morte faz parte da existência. A questão é que a gente foi educado numa cultura como se a morte fosse algo para ser, é um terror, né? Quando eu viajei para a Índia, em 2010 eu fiz um curso de psicologia budista, exatamente onde eles vi que na tradição tibetana eles treinam para morrer. A morte é uma coisa natural. O Dalai Lama treina oito vezes por dia para morrer. Ou seja, é um treinamento exatamente para que você entenda que nós estamos aqui num mundo transitório. Isso faz parte, a morte faz parte. No caso dos tibetanos e outras culturas que acreditam que a vida não acaba, ou seja, a gente está aqui num processo contínuo de aperfeiçoamento, eles acreditam que nós vamos... Essa energia que está associada à nossa alma, tudo que a gente colheu e plantou aqui, essa energia vai se incorporar de novo em um outro corpo e vai dar continuidade. Por isso eles vivem sempre fazendo o que tente melhor. E treinam para que na hora da morte eles estejam com a energia elevada, estejam alegres, entendeu? Para que quando eles possam voltar eles derem continuidade à sua semeadura, à sua plantação, que é exatamente o processo evolutivo da humanidade. Da mesma forma, os entes queridos eles treinam exatamente para que você procure, claro, a tristeza, o luto é natural. No entanto, você continua do ponto de vista energético conectado a esse ser. Se você está num nível de apego muito grande, é como se você estivesse sofrendo por isso e você também está conectado àquela pessoa gerando sofrimento também. Ao invés de desapegar, ao invés de deixar ir, ao invés de deixar fluir. E agradecer, ser grato, foi maravilhoso ter vivido com seu marido, ou seja, essa relação foi muito importante para você. No entanto, a vida continua, a vida continua. E aí se você está vivendo sem aceitar a partida dele, você simplesmente paralisou a sua vida, você estagnou a sua vida. E tem outra coisa aí muito importante, comprovada pela ciência. Você vai entrar possivelmente num estado de tristeza, você vai comprometer o seu sistema imunológico, você pode atrair uma depressão para a sua vida, um câncer, algum tipo de doença, porque nesse estado de apego, de apego muito grande, sem aceitar exatamente esse processo, é como se você não estivesse colaborando com a pessoa que partiu. Então procure redirecionar, ressignificar o seu amor e emanar gratidão para ele. Emanar para essa energia que está em uma outra dimensão, o seu amor, mas dizendo, aconteceu e agora a vida continua e agora eu vou ter que dar uma continuidade à minha vida. Aprendi muito com você, foi muito importante, mas minha vida agora segue. Então esse estado de desapego, você cria um ambiente propício para o seu sistema imunológico passar a se elevar, a se fortalecer e você ter uma vida saudável. Porque o apego, a tristeza, a preocupação, exatamente esses sentimentos aí, de que é como se a pessoa não pudesse ter partido, certamente vai criar uma condição de adoecimento e você não merece estar doente e não é para isso que a gente está aqui, a gente está aqui para evoluir e colaborar com a evolução, mesmo daqueles que partem porque estão em uma outra dimensão e podem ser acessados a partir da energia emitida pelos nossos pensamentos. Isso a física quântica vem estudando, eu recomendo que você dê uma olhada, inclusive no livro A Física da Alma, do físico indiano, o meu amigo Amit Khoaswamy, que ele fala sobre isso, para que você possa entender e possa direcionar um outro nível de vibração para o seu marido. As pessoas que tenham perdido entes queridos também procuram exatamente exercitar esse desapego, se conectar, agradecer, mas dizer a vida continua, as coisas, foi muito bom ter vivido enquanto vivemos, mas agora eu tenho que tocar a minha vida para frente, porque estamos aqui exatamente para tocar a nossa vida e evoluir cada vez mais, tá bom? Então reflita sobre isso, põe em prática, depois comenta aí, deixa um comentário, para eu saber o que você achou sobre essa reflexão que eu fiz aqui. Curte aí o nosso vídeo, assina o nosso canal, dá um pulo lá no nosso site, portal saúdequanto.com.br, para você conhecer os nossos livros, os nossos cursos, se você quiser se aprofundar mais nesses conhecimentos, são conhecimentos relevantes com potencial de transformar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima TV Saúde Quantum. Aguardo também, você pode deixar a sua pergunta, quem sabe, na próxima TV eu estarei aqui respondendo a sua pergunta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri